Música Bom dia a todos Estamos aqui mais uma vez A beira do açude do Goitim Cujas obras de revitalização foram retomadas Esta semana Ali a bomba está trabalhando a todo vapor E como se pode ver já baixou bastante Agora temos um Um percentual muito pequeno de água Talvez seja Grande, não sabemos Depende da fundura do açude aqui nessa parte Final, próximo a ponte Mas como se pode ver Tem um volume de água Muito pequeno em relação ao Ao que costuma ter Então essa segunda etapa Vamos dizer assim Das obras foram retomadas esta semana O rapaz ali na Na canoa Está monitorando a questão do Do cano da bomba Está puxando a água Não é possível mais baixar A comporta Porque a lâmina de água Está bem abaixo Dali Da possibilidade De Desaguar Da água descer tranquilamente Não tem como a água descer mais De maneira Pela força da gravidade Então está a bomba trabalhando Muitas pessoas aqui Muitos moradores aqui De Palmeiras dos Índios Observando Essa baixa da água E Nesse ritmo Provavelmente Deve secar bem rapidamente Esse restante de água que temos Que tem aqui no açude Lá a parte final É onde as máquinas estão Retirando A matéria orgânica Para colocar Um material mais compacto Um aterro E aqui A água vai diminuindo A bomba está trabalhando ali Mais uma vez A gente reitera Como se pode ver A lâmina de água está bem abaixo Da abertura Da comporta Que já vem sendo abaixada No decorrer A gente fica por aqui Nesse vídeo E vamos tentar voltar aqui Amanhã Ou quando Estiver completamente cedo E aí a gente vai ver A fundura, né? O quanto estava fundo Esse açude E toda essa matéria Toda essa lama Esse lixo Que está guardado Aqui no seu fundo Há décadas, né? Então agradeço A vocês que estão Acompanhando os vídeos Aqui no canal Via Iduto Peço, por favor Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E deixe o seu joinha aí Para nos ajudar Na divulgação Quanto mais pessoas Assistindo, melhor E para que o canal Se mantenha com visibilidade, né? E agradeço a todos Que já nos acompanham Diariamente Semanalmente 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 E aí